Oi, oi simers, tudo bem com vocês? Eu trouxe para vocês um vídeo muito pedido por vocês e eu já vou adiantando vocês que o vídeo ficou longo mesmo, mas é porque eu trouxe o passo a passo completinho, tá? E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Vou mostrar para vocês a construção da mansão de luxo, que muita gente me chamou lá no Facebook pedindo para que eu fizesse passo a passo dessa mansão. Então aqui eu já estou aqui no meu lote, que eu vou usar, é um lote grande, tá? E eu vou começar fazendo a piscina personalizada. Ó, vocês vão deixar um espaço aqui de 8 por 7 e fazer um cômodo de 2 por 1 do jeito que está aqui. Vocês vão descer para o porão e fazer no mesmo lugar. Você sobe e você vai arrastar até o final esse quadradinho, esse cômodo, e vamos fazer um cômodo em L aqui. Deixando ali os dois do início. Vamos em mezanino e cria aqui no cantinho. E aqui, aonde nós vamos fazer a piscina, ó. E você puxa até o final. Pode puxar até o final, depois se você não for utilizar todo esse espaço não tem problema, mas é só para poder fazer a piscina direitinho. Aí você vai em piscina e faz a sua piscina do jeito que você quer. Uma piscina em L. Vou vir aqui ao contrário e fazer assim. Tá prontinho, ó. Aí vocês vão descer para o porão. E faz aonde você construiu a sua piscina também um cômodo em L. E tá prontinho. É assim que ele vai ficar. Depois você pode excluir tudo normalmente. Exclui o mezanino também. Só não pode excluir aqui onde foi feita a piscina, tá? Exclui, pode excluir esse daqui também. E está feito. Depois a gente personaliza certinho. E agora vamos para a construção da mansão. E nós vamos construir sete por dois. Eu acho que eu vou deixar mais um aqui, ó. Deixar uma fileirinha lá no final e duas aqui na frente, tá bom? Seguindo aqui. Aqui sete e você completa até aqui. Aqui três por dois. E aqui você completa com um cômodo em L. Passando uma fileirinha ali. aí, aqui, três por seis. E quatro por um. aqui, dois por três. E aqui, três por quatro. aqui, cinco por três. E aqui, cinco por três. E puxa aqui um cômodo em L. E junta aqui. aqui um cômodo grandão de sete por sete. E aqui na frente, de seis por dois. E aqui, cinco por três. Não é assim mesmo. E aqui, mais um cômodo grandão. De seis por quatro. Aqui tá dando sete. Aqui, ó. Pronto. De quatro por seis. E aqui na frente, desse cômodo de seis por dois, nós vamos deixar uma fileirinha. E fazer um cômodo aqui, ó. De quatro por cinco. E ver se é aquele espaço lá fora. E aqui na frente, nós vamos deixar dois quadradinhos aqui. E vamos fazer o cômodo do um por um. E aqui na frente também. Então, ó. Você faz o cômodo dois, normal. E aí, aqui, a gente vai subir o andar. Porque senão, depois, dá problema na hora de fazer a parte de cima. Então, vocês têm que subir o próximo aqui. Aí, vocês voltam aqui em cômodos e puxam o L. Então, vocês vão deixar aqui dois quadradinhos, tá? Então, você volta o L aqui. E puxa. Feito. E aqui, a mesma coisa. Puxa o L aqui. E puxa aqui. Voltar. E vamos subir para o segundo andar. E a casa tá ficando assim, gente. Tá ganhando forma, ó. Vamos começar aqui para o segundo andar. Vamos começar aqui desse cantinho. Nós vamos fazer um cômodo de seis por quatro. Completa todo ele aqui. E aqui, um de quatro por quatro. Aqui, de três. Puxa até aqui. Faz um cômodo em L. E aqui na frente, dois por seis. Aqui, três por dois. Vai ser um corredor. Aqui, vai ser uma sacada. De seis por dois. Não, gente. Peraí que piscaca aqui. Cancela. Não é aqui o corredor, não. Tá, agora vamos direito. Aí, depois de feito aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Quatro. É cômodo. Aí, a gente vai puxar até aqui o final. Aqui, um cômodo de três por três. E aqui, a gente puxa um L. Assim. Aí, aqui, eu vou fazer quatro. Vai ficar ali o suporte aqui embaixo. E aí, aqui, a sacada de seis por dois. E aqui, um corredor de três por seis. E aqui, só um cômodozinho. Vindo pra cá, nós vamos fazer um corredor de dois por dois até o final. E aqui, um cômodo de sete por cinco. Só que aqui, eu vou fazer o cômodo, o bug de novo, e o cômodo um por um. Então, eu vou ter que diminuir aqui, só pra fazer rapidinho, ó. Fazer um aqui no cantinho. Um aqui nesse cantinho. Vou dar três espacinhos aqui de quadradinhos. Fazer mais um aqui. E mais um aqui. O resto, vocês podem completar de sacada. E aí, aqui, o cômodo volta de sete por cinco. Vamos subir mais um andar. E vamos começar daqui de novo. Aqui, um cômodo de cinco por quatro. E aqui na frente, uma sacada. Aqui, um cômodo de sete. Peraí, tem muito aqui. Tem um a mais. De sete por seis. Aqui, um cômodo de dois por seis. Eu vou puxar esse aqui até o final, porque vai ficar sobrando ali. Aí, pra cá. Um corredor. Vamos subir aqui. Dois. Aqui, cinco por três. Aqui, o corredor de três por seis. E na frente, sacada. Aqui, tem um cômodo de sete por nove. Até o final. Aqui, três por cinco. E aqui, quatro por cinco. E aqui, também, completa com sacada. Ó, pessoal. E ficou assim, pronto. Preciso colocar mais uma sacada. Ah, peraí. Por causa daqui, ó. Isso, agora dá. Ah, agora dá, eu acho. Eu vou ter que fazer de novo aqui, pessoal. Ó, eu vou tirar essa sacada do segundo andar. E eu vou ter que voltar para o primeiro andar pra fazer de novo. Aqui, o bug do... Ó, vamos lá fazer de novo. Porque eu tenho que subir ele até o terceiro andar e eu subir até o segundo. Ali, eu fiz de novo. Vem. Faz assim. E aí, a gente precisa subir ele até o terceiro. Agora sim. Agora a gente volta para o um de novo. E agora faz o cômodo em L. Agora a gente sobe aqui no segundo. Coloca a sacada aqui. Ele vai ficar com esse defeitinho, mas depois ele some, tá? Aí vocês sobem de novo, ó. Agora dá pra colocar. E agora sim está pronto. Aí aqui, pessoal, é só vocês saírem da nuvem e voltar. Que ele já volta ao normal. Nós vamos fazer o pátio. Porque depois aqui, vamos fazer o bug da varanda. Se a gente fazer o bug da varanda primeiro e depois fizer o pátio por cima, o bug vai se desfazer. Então, nós vamos fazer o pátio primeiro e deixar prontinho todo o pátio. Então, aqui, ó. Ele é todo de uma cor. E aqui, eu fiz ele de outra cor. E aqui, eu fiz ele de outra cor. E aqui, eu fiz ele de outra cor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto